A categoria ouro é destinada a reconhecer mulheres com atuação nacionalmente relevante. Convidamos a senhora Mônica Benício nesse ato, representando a graciada, em memória, Marielle Franco, indicada pela deputada Ana Perugine. A medalha será entregue pela deputada Talíria Petrone. Olá, boa tarde a todas, boa tarde Soraya, cumprimentando Soraya, cumprimento toda a mesa, em especial, boa tarde Mônica, bom dia ainda. Bom dia, Mônica, que tem vivido há um ano um luto, que talvez seja por uma vida inteira, de uma dor, a partir de uma execução de uma mulher eleita. Esse prêmio é um prêmio que leva o nome de uma mulher que fez parte de uma necessária luta por algo que ainda é muito urgente num Brasil, com pouquíssima participação de mulheres no espaço político. A política carrega duas esferas negadas a nós historicamente. Política é espaço de poder, e poder é negado para nós mulheres, em especial nós mulheres negras. Política é espaço público, e o espaço público é negado historicamente, em especial para nós mulheres negras, num Brasil escravocrata, num Brasil patriarcal, num Brasil marcado por um fundamentalismo religioso. Nossa desigualdade social bebe muito dessa história. Por isso, eu acho que nessa casa, que foi palco recentemente de um impeachment, de um golpe institucional, eu sei que isso tem divergência entre nós da bancada feminina, mas na nossa opinião, que tira uma mulher eleita. E essa mulher, mais do que o que viveu aqui, a nossa ex-presidenta, inclusive fazia parte de oposição à presidenta Dilma, queria trazer um elemento importante. Sofreu violências como apelo a estupro, violências como exposição enquanto mulher, agressões públicas, como muitas de nós que ocupamos espaços de poder. E digo isso porque por isso temos que afirmar que é fundamental mais mulheres nesses espaços, com a pluralidade de pensamentos, de ideias, como faz parte da democracia. E isso significa, termino com isso, lembrar também que Marielle Franco, morta por setores que fazem parte do Estado, era também uma mulher eleita num país que configura um dos últimos com participação política de mulheres na América Latina. Marielle mulher, num país que é o quinto país com maior índice feminicídio, mulher negra, num país que ainda vitima jovens negros filhos de mulheres como Marielle, mulher favelada, num país de militarização dos espaços de favela. E choram essas mulheres, essas mães, mães desses jovens ontem. Um jovem de 12 anos foi morto com quatro tiros e algemado. 12 anos, filho de uma mulher negra. Então digo isso porque acho fundamental, quando ocupamos espaços de poder, refletir a realidade da maioria de mulheres e enfrentar a violência política que vivemos com o nosso corpo, que ocupa esses espaços. Essa luta é alegria ter essa bancada feminina para a gente compartilhar tanta resistência.